Até o dia 7 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas ao processo seletivo simplificado para 800 vagas de salva-vidas civis temporários nos meses de novembro de 2018 a abril de 2019. Serão 700 vagas para balneários e 100 vagas para águas de mar. Basicamente, os candidatos devem ter entre 18 e 55 anos, ensino fundamental completo, homens com altura superior a 1,65m e mulheres 1,60m. Durante as 200 horas-aula de capacitação técnica, o salário mês será de R$ 2.000. Após a contratação, a título de risco de vida, o valor dobra para R$ 4.000, mais vales-refeição e auxílio-transporte. O processo seletivo constará de exame de saúde física e mental, aptidão física, capacitação técnica. As inscrições para o processo seletivo de salva-vidas civis temporários devem ser feitas pelo site do Corpo de Bombeiros, cbm.rs.gov.br, até quarta-feira, dia 7 de novembro.